Olá turma, beleza? Hoje a gente vai passar na Blue Home, aproveitar um compromisso aí que a gente tem no centro. E a gente vai pegar ali uns equipamentos pro Motorhome, a gente tá no processo de montagem. A gente tá muito empolgado aí porque essa semana a gente vai dar uma boa utilizada nos acessórios, né, questão de madeira, marcenaria. Alguns equipamentos já chegaram aí, a gente comprou geladeira também e agora a gente tá atrás da Clara Boy e do porta-pote. Então a gente vai passar aqui na Blue Home, que é uma loja especializada, né, pra equipamento de treino, de motorhome. E a gente vai mostrar pra vocês a loja também. Então bora lá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Vocês estão bem vistos. Obrigada. Oi, tudo bem? Como vai? Patrícia, Roberto, Thalia. Então a gente tá à procura da Clara Boy. E do porta-pote, né? Bora lá! Vamos lá mostrar pra vocês os modelos. Aqui tu tem outros acessórios também. É, na verdade eu vou ter praticamente tudo que precisar ir pra montagem, né, pra quem tem já o carro ou vai montar artesanal. É, entrada de água, bomba, parte elétrica, parte hidráulica. Poxa, que legal! Ó, a Clara Boy, eu tenho esse modelo aqui, ó. Depois de que precisar, eu tenho ela instalada, acho que num trailer ali, depois a gente pode mostrar. Ah, legal! Depois a gente dá uma olhada nos trailers também. Essa Clara Boy aqui, ela é 28 por 28, ela tem exaustor, ventilador e tem iluminação à parte também, Thalia. Hum, que legal, iluminação embutida já. É, aqui deixa eu montar aqui. E a gente também tem uma telinha com promosquitos também, Thalia. Sim, tava aqui no mosquito. Legal, ó. Nossa, que ótimo, é muito bom, né? A gente gosta de ir pra natureza, né? É, muito bom. Mosquitinho que não falta. Mas pra quem tem umas alergias, assim, né? É verdade, né? Podia ter alergias, se o mosquito ficar ela, tava inflamando. Relaxa. Eu já faço a estrutura. E ela funciona também, o exaustor e o ventilador, com ela fechada. Então, quando ela estiver embutida, dá pra ficar com... Então, naturalmente, desligada, ela já vai entrar um ar, né? Já entra um arzinho. E se precisar ligar o exaustor e o ventilador também, pode ligar com ela fechada. Tinha de chuva, daí é de raso, né? Ah, legal. E aí, o exaustor faz o ar quente de dentro sair, né? Ou o cheiro do fogão, né? De cozinha, de banheiro. E aí, o ventilador coloca... Ar pra baixo. É, coloca ar de fora pra dentro. De fora pra dentro. Nossa, que legal. Legal que a luz é. É. A gente nem pensou em colocar, mas a gente tava avaliando quanto do calor, entendeu? A gente precisa de um equipamento assim, porque senão a gente vai morrer do calor. É, a gente tava até vendo também alguns vídeos, né? Que falava que por embaçar muito também dentro, né? Então, como a gente vai morar dentro da Dublô, é muito importante esse equipamento. E nos grandes também, eles usam bastante banheiro, né? Tanto no banheiro quanto na cozinha. Muito legal. É, eu gostaria de dar uma olhadinha, mas eu acho que eu tenho esse modelo aqui instalado nos trailers ali, daí a gente consegue ver instaladinho. E em vaso, vocês estão procurando um porta-pote. 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 Eu gostei esses modelos que estão aqui em cima. Tem de 20 litros e tem de 10 litros. Tá bom? Tá, pelo tamanho de 10 é o melhor pra gente, tá? Como é que funciona aqui esse porta-pote? Então, vou te explicar. É, basicamente todos os porta-pote vão funcionar da mesma forma. A única coisa que vai definir um do outro é marca e modelo, né? Aqui tá a tampinha. Aqui é o reservatório de água. Vocês podem vir ali com uma duchinha, caduce higiênica ou até, né? Numa garrafinha ali, numa jarrinha. Coloca a água aqui e do outro lado vai ser o que vai dar a descarga. Esse aqui, ele tem vazão de um lado só. Às vezes, tem alguns porta-poste que ele vai dar vazão de água pros dois lados, né? Esse vai dar pra um lado. Então, aqui vai ficar a água. Aqui vocês vão bombear e vai virar a água. Aqui fica a guilhotina, que é onde que tu vai abrir pro xixi e detrito cair lá na parte de baixo. Ele tem um marcador pra quando o reservatório estiver cheio. E aí, pra fazer o descarte, tem esse botãozinho aqui, ó. Contou. Contou. E aqui, ó, tem uma alcinha. Tem esse prolongador aqui, o antirrecínio. Quando vocês forem no vaso, vocês vêm aqui. Tem que pegar um jeitinho, ó. Tem um jeitinho aqui que ele vai estravar. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado, se vocês usarem o produto do banheiro, que é o líquido, vocês vêm ele em líquido e vêm ele em sachê, né? Uhum. Eu já vi vários canais aí que botam misturado com a água, mancha, tá? Então, se vocês usarem o produto líquido, aqui ele já vem com um dosador. Aí tem que fazer dessa forma aqui, ó. Tu abre a guilhotina, pega o produto e joga direto dentro da caixa. Porque daí, se jogar aqui, ele mancha. Se, tipo, tu demorar pra fazer a limpeza, deixar o produto aqui, ele vai ficar manchado, fica todo azul. E tem, assim, também, o sachê, que ele é bem prático. Porque daí não precisa tirar do plásticozinho, é só jogar lá dentro. Tanto o sachê quanto o líquido, ele tem durabilidade de 36 horas a cada dois dias que repete o processo, né? O bom do porta-pote é que todas as vezes que vocês precisarem fazer descarte é mais fácil, né? Em qualquer composto de combustível consegue fazer. Então, dificilmente vai deixar o porta-pote ficar... E tem um cheirinho muito bom, né? É o cheirinho dele. Por exemplo, eu já vou sentir, né? Bem forte, inclusive, né? É, porque eu acho que isso é uma preocupação, né? Até a gente tava conversando sobre... Porque tem bastantes... E se realmente tira o cheiro, né? Porque às vezes a gente vê alguns vídeos e aí o pessoal tá com o porta-pote dentro. Ou, que nem o nosso, que é uma dublô. É, a gente viu alguns vídeos, né? De dublô que eles deixam o porta-pote meio que pra sentar, em pomb também. E aí fica essa dúvida, né? Tipo, ah, realmente um cheiro de cheiro, né? Ou não. Mas, ó, dá pra sentir um cheiro. E é um cheiro bem gostoso, um cheiro bom. Que forte, né? Justamente pra neutralizar, né? Maravilha! E ele é ideal porque o nosso espaço é pequeno. A gente vai fazer um baúzinho pra gente envoidar nossas coisas. E se pegasse de 20... Ele tá muito alto, né? É, muito alto. E aí, o teto... Isso é um pouquinho mais alto, né? Eu vou ter que mexer no notebook, então... E é muito legal, né? Porque algo que a gente já viu aqui por cima, é que eles têm várias coisas, vários equipamentos, né? Então a gente tava vendo ali, por exemplo, ó... Tem aquelas cábuas que são de portar, piacre, né? Inclusive a cafeteirinha, né? Que a gente sempre vê uns vídeos, né? Do pessoal ali. Tem vários vídeos pra gente ver aí. Tudo bem? E aqui atrás tem vários tipos de luz, né? Ó, só faz um teto, vários modelos. Já tem que falar, tudo bem, tem aqueles pra pôr fora, né? Que daí fica um refletor grande também. Não tem questão da hidráulica, com as bombinhas. Ó, tudo bem, né? Bem... Tudo facilita a vida, né? Não, isso aqui é uma mão na roda, né? E já vai facilitando aqui. E sim uma mão na roda. Vários... Vários equipamentos aí. E também peças de imposição, né? Porque as trilhas que eles vendem, locam aqui. Agora o que a gente vai fazer na Celeste, eu tô de olho em todas as peças, né? Inclusive essa peça aqui é muito... Acho que esse ganho tem mais de saudão, né? Pelo tamanho. O que que é a peça? Essa daqui... Foi difícil a gente encontrar onde vendia, né? E aqui vende. Porque o Roberto até comentou, né? Ela já vem... Já vem... Inteira? São exclusivos também, né? Com a transferia. Então é bem legal, né? A gente fica presinha direto lá. É onde marca a voltagem da bateria, que tem a conexão 12 volts. Cinzeira que eles chamam, né? É, e aí se vocês estiverem procurando, ó... Já encontrei aqui também. Algo muito legal daqui também, é que além das peças que também ela vende, ela vende esses trailers. Então todos esses aqui, depois a gente vai entrar dentro deles, pra vocês verem, mas eles estão à venda. E além de ter à venda, também tem aluguel de alguns, que a gente vai mostrar depois dos que estão a aluguel. Um já não tá, né? Até comentou. Mas esses outros aqui estão à venda, então é muito legal. Dá uma mostradinha rapidinha aqui, só pra dar um gostinho. Acompanhe os tours completos que nós fizemos pelos trailers. Desde o pequeno até os maiores. Vai ter vários detalhes, e se você gosta desse universo, com certeza você vai gostar. Então fica ligado ao próximo vídeo. Esses trailers aí estão para a venda, mas também esse aí no final está para a locação. Então agora sim, com uma clara boia, aqui embaixo é o nosso porta-pote, né? Quando a gente não encontrar banheiro por perto, a gente vai fazer o uso dele. E olha só o estado que tá aqui a carroçaria. Então a gente tirou o forro, né? O original do carro. Tá melecado lá de cola, porque a gente tinha colocado essa monta térmica, mas ela descolou. A gente até já fez uma parte aqui, né? Iluminado. Aqui também já soltou. Mas essa semana aí a gente vai fazer a colocação da clara boia. Provavelmente vai ser aqui ou ali no meio. E aí, final de semana, já vai começar a mexer na madeira. Então vai colocar uma chapa de... Aquela compensada naval. Tinha me fugido o nome. E aí sim a gente vai fazer a nossa bancada aqui de balcão para colocar a roupa e o porta-pote também vai lá no cantinho. E depois a gente vai puxar para fazer a cama aqui. Então ela vai bater mais ou menos daqui até aqui. E aqui a gente vai fazer um armário um pouquinho mais alto para fazer o fogão e também a pia, né? Embaixo vai ser o botijãozinho e também o botijão pecinho que dá o galão de água. Então a gente quer fazer certinho o forro, colocar as fitas de LED. Então tem muito trabalho pela frente ainda. Mas... Agora que a gente já conseguiu aqui a clara boia e o porta-pote aqui da Blue Home, já vai dar bastante projeto, né? Já é. E? Estamos muito animadas, né? E se você quer acompanhar um pouco mais e ver como vai ficar, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like. Siga a gente no Instagram também, que é muito importante. Também vai vir novidades aí. Então a gente está preparando uns corteios, né? De algo muito legal. Então já se inscreve no canal para não perder. É isso aí. Então, você já sabe, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho